Emocional e importante de motivação para os jogadores das equipas B saberem que a qualquer momento pode ser o seu momento na equipa principal. Bernardo a cruzar o desvio e marca. A equipa do Porto faz o 4-0. Marcos a desviar para o golo dos Dragões. Bola agora trabalhada no lado esquerdo, com o cruzamento ao meio, sobe o nigeriano mais alto que todos e acaba por fazer golo para a formação do futebol clube do Porto B. E ao 4-0, com tornos de goleada neste encontro, abre a Marcos que faz hoje mesmo o seu segundo gol no campeonato desta temporada em outros jogos. Tudo bem feito no ataque do Porto, perante uma equipa do Lanque que está claramente abalada em termos emocionais. Bom cruzamento do Bernardo Folha. Boa assistência. Aqui. A picar. Subtilmente a levantar a bola, que era aquilo que se podia, porque se fosse pelo chão dificilmente passaria.